A Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda no seu nono dia do dozenário em preparação à grande festa da nossa Diocese, amada Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda, nono dia com a presença do nosso Bispo Emérito Dom Francisco Biazin, diretamente da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Coatiz. Dom Francisco, boa noite e a sua bênção. Conta pra gente qual é o sentimento de celebrar este nono dia e também em especial a presença de Dom João Maria Messe e o nosso Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique. É, somos os três bispos que tem mais a ver com o centenário, não é? Porque parte do nosso Ministério Pastoral foi exercido na Diocese que justamente celebra os 100 anos. É claro que diante dos 100 anos, Dom João por 12 e eu por quase 8, somos uma pequena parcela. Mas o importante é a intensidade com que se vive, né? E sobretudo realizar durante o nosso tempo aquela caminhada que é benquista por Deus porque é realizada diante da sua vontade que se expressa através das instâncias da igreja. Por exemplo, os conselhos pastorais, as coordenações e ao mesmo tempo que são conquistas por Deus de acordo com as necessidades e a história do tempo presente. A nossa, por exemplo, a nossa participação na Jornada Mundial da Juventude, não fomos nós que a inventamos, mas entramos dentro, né? Também aos Anos Santos, da Misericórdia, o Ano Mariano. Então nós entramos dentro, foram preparados por Deus e procuramos fazer da melhor forma possível. E depois também tem uma instância que é o dia a dia, onde se revela e se manifesta o querer de Deus, não é? Para as comunidades, para as pastorais, na vida das pessoas. E o bispo é chamado como pastor a ter uma sensibilidade muito grande para não perder as oportunidades da graça de Deus que passa. Então, eu vim aqui esta noite muito contente porque praticamente nos encontramos sempre, mas para celebrar os três bispos da diocese. Dom Luiz, que é o atual bispo diocesano, Dom João e eu. Esta presença dos três bispos que governaram ou governam a diocese é uma presença muito significativa que preenche o coração de alegria e, ao mesmo tempo, de responsabilidade diante da, eu diria assim, das cachoeiras da graça de Deus que estão sendo, assim, jorradas sobre a nossa diocese em ocasião destes 100 anos. Também com a Tis, tem uma história muito longa. O padre Gildo lembrou 170 anos da paróquia, portanto, é mais antiga do que a diocese, né? E a diocese, contudo, é aquela que dá coesão às paróquias, uma vez que ela é constituída como uma igreja particular com o seu pastor. Antes eram paróquias que pertenciam a outras dioceses, mas muito afastadas e, portanto, bastante, assim, diria, diluídas, não é? Na sua participação. Uma vez que se constitui uma nova diocese, a nova diocese é a realidade que dá vida, revigora e, ao mesmo tempo, reforça toda a caminhada feita, dando coesão para que também as paróquias e as comunidades sintam a presença de Cristo pastor que caminha na história com elas. Portanto, a palavra é do nosso bispo emérito, Dom Francisco Biazin, diretamente da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Quartiz. Dom Francisco, muito obrigado pela sua participação, para os nossos internautas que nos acompanham através do Facebook e também do YouTube da diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda e até domingo. Se Deus quiser, bye bye, até logo, boa noite. Tchau, Dom Francisco Biazin, diretamente da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Quartiz. Agora eu convido o padre Gildo Gomes. Falei certo, né, padre? Ou Gildo Nogueira? Nogueira Gomes? Nogueira Gomes. Já decorei a presença e o nome também do padre Gildo, que vai nos contar como é que foi a organização deste dia, né, do dozenário aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Quartiz. Como é que a comunidade fez toda essa preparação para o recebimento dos três bispos, né? Dom Francisco, Dom João e o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Henrique. A preparação foi uma sugestão da diocese, né? De preparar dessa data, agendou esse 30 de novembro. E depois as equipes foram acionadas, as equipes de liturgia organizaram tudo, né? Aqui eu fico tranquilo que eu não faço nada, é que as equipes todas prepararam tudo. Eles preparam tudo e eu nem sei o que vai acontecer, né? Os faroquianos ali estão rindo ali, ó. Sim, mas é isso mesmo, as equipes todas aqui preparam e eu venho aqui e participo junto, né? Assim, porque a gente faz normalmente assim. As equipes já fazem normalmente os responsáveis do canto, das leituras, das preces. Então, todo mundo fica meio um pouco tenso, porque quando é convidado, né? Convidado bispo, então a gente não pode interferir, porque o bispo é bispo, né? Então a gente fica assim. Mas é uma preparação simples, né? De como se faz a Eucaristia. O rito é o mesmo da Eucaristia. Quem vai falar alguma coisa diferente é o pregador, o que preside, né? Normalmente o que preside, ele tem que deixar uma mensagem que vai atualizar para nós a palavra, o mistério celebrado, né? Mas assim, a comunidade é convidada a participar. Então a gente prepara com tranquilidade, porque são 100 anos que nós temos alegria de participar. Essa paróquia já tem quase 170 anos de existência, né? Essa igreja aqui e outras lá em São Joaquim é até mais antigo, né? Então são nós, quando foi criada a diocese, já agregou esta paróquia, já juntou. As comunidades daqui já existiam até antes. Então tem uma história mais antiga. Então nós nos alegramos de poder participar com toda a diocese. É ter essa dimensão de todo um corpo da diocese, é um corpo de Cristo, né? São as diversas paróquias, comunidades, as pessoas que estão nesses ambientes todos, nessas comunidades todas, nos 12 municípios, até o dozenário porque são 12 municípios. Então nós nos inserimos nisso, nos alegramos com isso e somos parte dessa diocese. E nós então nos preparamos para celebrar o centenário. Já para nós já é centenário, né? Aliás, desde o ano passado, desde o 4 de dezembro, que tem diversos eventos, diversas atividades. Nós vamos agradecendo a Deus por tudo que aconteceu até aqui e pedindo a Deus a luz, a força, a sabedoria e a coragem para continuar a missão nos próximos anos. O padre Rafaelzinho, no encontro que tivemos ontem, um grupo de padres da fraternidade, ele disse, segunda-feira a gente nos encontra para já poder projetar o segundo centenário. Já começamos, o dia 5 já começa o novo centenário. Então assim nós caminhamos como igreja, procurando servir a Deus. Portanto, a palavra do paroco, o padre Gildo Nogueira Gomes. Falei certo? Isso. Diretamente da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Coatiz. Convido você amanhã para o décimo dia, décimo dia do dozenário, com presença de Dom José Ubiratã Lopes, ele que é bispo de Itaguaí, na paróquia São José, em Itatiaia, às sete da noite. Eu sou o Matheus Azevedo, encerro por aqui mais um dia do nosso dozenário e espero você amanhã às 19 horas e também no dia 4 de dezembro, com sua caravana, com seu movimento. Vamos juntos nos 100 anos da diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.